Fala galera, como vocês estão? Eu estou aqui em casa hoje fazendo estrogonofe. Estrogonofe, olha que delícia que tá ficando gente, meus estrogonofe. Perfeito. Eu tinha um bifinho aqui em casa, um bifinho não, uma bandeja de bife, né? Deu um quilo, mais de um quilo, quase um quilo e meio de bife. E aí eu falei assim, quer saber, por que não fazer uma comida diferente, né? Ao invés de bife acebolado, fazer um estrogonofe, né amor? Exato, e eu amo estrogonofe, pra mim é uma das comidas mais gostosas também que você faz, né amor? Obrigada, amor. Olha, eu tô fritando a carne com temperos. O que você colocou de tempero aqui de bão? Coloquei pimenta do reino, coloquei um pouco de páprica pra ficar vermelhinho, e alho, cebola. Nossa. Tá muito gostoso, e agora eu já tô fazendo um arroz aqui, ó. Amor, você arrebenta nas receitas, sabia? Obrigada, amor. Muito top, galera, hoje vai sair... Eu acho que tem, amor, rapidinho, eu ia falar pra você se tem batata palha, se não... Eu falo pra você comprar, porque você adora batata palha. Eu acho que tem, deixa eu ver aqui. Dá uma olhada. Dá um check aqui, galera. Fica aqui com a polha um pouquinho. Enquanto eu vou ver aqui se vai ter batata palha, mas acho que tem, amor. Ok. Vê aí se tá bom. Aqui ó, daí ó, fechadinha, lacradinha. Ai, maravilha, então. Olha aí, gente, tem batata palha, porque pra comer com estrogonofe tem que ser com batata palha, né? Arroz branco, estrogonofe, batata palha, não tem... Igual. Não tem, não precisa de mais nada. Gente, o que vocês estão fazendo nessa sexta-feira aí? Já almoçaram, já foram comer, o que vocês estão aprontando de bom? Não, eu tinha até esquecido que eu já... Faz um reelsão assim, aqui ó. Hã? Reels, depois... Vou fazer. Ó, manda um alô aqui pro Reinaldo do Brasil, um alô. Gente, vai entrando e mete muito dedo no coração, porque a gente vê quantos vocês estão metendo dedo no coração aí, ó, tá subindo o coração. Vou perguntar uma coisa, hoje vai sair vídeo lá no canal Pony, Landim e Leandro, vídeo de mais uma casa que a gente visitou. Exato, cara, vai tá muito bom esse vídeo, sério mesmo? Porque foi uma das casas que a gente viu que a gente... Não vou falar. A gente gostou. A gente gostou. Água na boca, tão falando. Nossa, nem me fala, imagina o cheiro que tá aqui, vocês não têm noção. Então deixa eu só concluir aqui, amor. Pra galera que tá entrando, já vai metendo o dedo no coração aqui, ó. Que quanto mais reações vocês tiverem, mais o like vocês deram aqui, mais a gente vai saber que vocês estão gostando e pra gente continuar fazendo mais essas receitas, né, amor? Sim, isso aí, galera. Olha aí. Cara, eu acho que a receita de sorgoló é uma das receitas mais fáceis, assim, de fazer e mais gourmet, mais saborosa de comer. Fácil de fazer, entendeu? É muito bom, ó. Tô fritando a carne aqui agora, ó. Ih, tô fazendo um arrozinho branco. Olha lá, ó. Perfeito. E essa panela de arroz. E, gente, coloca nos comentários aqui se vocês gostam das nossas lives de comida, de dia a dia, ou se vocês preferem vídeos, tipo, igual ontem a gente sentou um vídeo de desafio. Como que vocês gostam desses vídeos? Vocês gostam de live? O que vocês preferem mais? 500 pessoas já na live, ó. Não, 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 galera. Compartilha pra mais a gente ver. E vocês gostam de live? Coloca aí, live ou vídeo? Tipo, aqueles vídeos prontos, assim, que a gente edita e tal. Comenta aí o que vocês preferem. Já almoçamos, mas agora estamos com essa delícia de vontade de almoçar de novo. O pessoal almoçou e tá querendo comer de novo. Então, gente, vou separar uns pratos aqui pra vocês aqui, já pra vocês vim comer com nós, vai. Vem, galera. Olha, eu fiz estrogonofe de frango hoje, a nível do meu filho, Cassiano. Um abraço pra ele. Um abraço, Cassiano. Tamo junto. Aqui no Rio Grande do Sul está chovendo. Tempo agradável. Nossa, que top. Olha aí. 600 pessoas na live. Gostam muito de vocês mesmos. Então, gente, coloca aqui. Vocês gostam de live? Gostam do quê? Olha, a galera metendo o dedo no coração aqui, hein? Gente, quem... Gente, eu tô... Eu tô... Correndo aqui pra você deixar... Relaxa, amor. Vai fazendo aí. Ó, gente, coloca aqui muito dedo no like aqui, ó. Desses coraçãozinhos subindo aqui. Porque daí a gente sabe que vocês estão gostando. E quem compartilhar, a gente vai mandar beijo aqui na live, hein? Boa tarde. Boa tarde, senhor Leandro. Para o senhor Paulo Landim também. Um abraço, senhor Adalberto. Abraço, Adalberto. Jaqueline, boa receita de giló. Comi, mas não faz mal. Fou comer alguma comida de giló. Receita de giló. Giló, giló. É bom. Live, o pessoal tá falando que gosta. Live? Você gosta de falar de live? Hoje em dia eu tô numa fome. Gente, eu também tô morrendo de fome. E a Poli fazendo esse negócio aqui ainda e eu gravando, aí não dá, né, amor? É sério. O pessoal gosta de live. Live. Tá vendo aqui? Vou comer, vou tomar banho e a gente vai gravar mais vídeos hoje, né, amor? Exato. A Marie Claire falou que gosta de tudo que a gente faz. Então, obrigado, Marie Claire. Gente, lembrando que também hoje já saiu receita lá na nossa página, Cozinhando com Poli Landim. Isso. Mãe, cadê o seu celular? Mostra pra eles a página aí, pra eles depois ir lá conhecer. E isso é uma receita hoje de salpicão que tá top, galera. Tá top. Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha, tá subindo aqui o coração. Subindo o coração. Gente, olha lá. Pera aí. Olha lá, Cozinhando com Poli Landim. Corre lá, galera. Estamos quase batendo 50 mil. E, ó, deixa eu mostrar a receita que acabou de sair lá, gente. Essa receita maravilhosa aqui, ó. Salpicão. Olha lá, ó. É aqui, ó. Salpicão, galera. Já tá quase... Olha que perfeito. Fica uma delícia, gente, esse salpicão. Se você está sem ideia de fazer receita, corre lá na nossa página que todo dia tem receita. Todo dia, literalmente, tem receita. Ah, é verdade. Eu também ia perguntar pra eles se eles têm ideias pra me mandar de receita pra fazer na Semana Santa. Exato. Peixe, camarão, essas coisas, sabe? Uhum. Então, gente, vocês têm ideias. Exatamente. Olha aí, ó. Que top, galera. Muito, muito bom, ó. Até deu fome, a Daniela falou. Deu fome mesmo, hein? Sabia que a gente podia fazer uma semana antes da Semana Santa, a gente fazer uma semana de receitas. Toda a gente faz uma live fazendo uma receita. Exatamente. Se a galera gostar, vamos, ué. Vocês querem, gente? Receita de Semana Santa, daí a gente faz, tipo, torta de liquidificador de sardinha, um peixe assado. É, ué. Não é, amor? Um peixe amolho. Um purê, um estrogonofe de peixe. Sei lá. Camarão. De camarão. Bobó de camarão. Ó, ó, olha que legal. A Iraides falou que vai ser vó mais uma... Vô ser vó mais uma vez e amanhã vou saber o sexo do bebê. Que legal. Que legal. Parabéns. Parabéns. Tem muita saúde. Exatamente. Olha aqui, ó. A Janaína Santos compartilhou. Um beijo, Janaína. Um beijo, amor. Manda um beijo pra Janaína. Beijo, Janaína. Obrigada por ter compartilhado. Muito top, gente. 700 pessoas na live. Vamos ver se a gente bate mil pessoas. Se a galera compartilhar aqui e comentar muito, a gente consegue. Então... Viu, pessoal? Vamos lá. Gente, mete muito o dedo no like aqui, ó. Pá, 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 pá. Que vai subir o coração aí. Eu quero ver se vocês estão gostando mesmo, viu? Olha lá, ó. Quer provar uma carninha? Eu quero. Põe aqui. Pode pôr, não tá não. Espera, amor. Não dá nada. Tá quente? Tá sendo fumaça. Tá não, meu amor. Vai se queimar. Pegar uma agora. Vamos ver. Um pouquinho vai só. Mas nem coloquei o sal ainda direito. Não, por tempero tá maravilhoso. Eu vou colocar ketchup. Não, não. Não, não. Eu não sabia. Achei que tá perguntando pra me apanhar sal. Não, só pra você falar. Entendeu. Top. Gente, e é isso aí. Então vocês gostam das nossas lives, né? Então vamos continuar fazendo live pra vocês aí. Eu sempre coloco só ketchup, mas hoje vou testar colocar um pouquinho de molho de tomate. Olha lá. E ketchup também, mas não coloco muito ketchup. Gente, coloca nos comentários como que vocês fazem estrogonofe de vocês. Tem algum segredo? Tem gente que, sei lá, coloca, por exemplo, uma farinha, por exemplo, pra dar mais liga no carro. Sei lá, eu não sei. Tem gente que põe milho. Quer que põe milho? Pode pôr, que você meter, eu como. Será que eu põe? O milho é bom. Põe, vamos experimentar. Olha lá. O milho é gostoso. O pô, ele tá colocando agora um pouquinho. Amo receita. Amo essas receitas. Então, gente... Dá ideia de receita pra Semana Santa, com peixe, camarão, sei lá, essas coisas. Exatamente. Gente, olha lá, ó. Perfeito, perfeito, amor. O cheiro aqui tá maravilhoso. Tá mesmo? Eu gosto, a gente gosta dele bem vermelhinho, né, amor? A gente chama ele bem vermelhinho. Agora eu vou colocar um pouco de ketchup. Gente, eu gosto de caprichar com os ingredientes. O nosso ketchup tá acabando. O pessoal colocou a dona água na boca que você tá fazendo comida aqui, amor. Nossa, que delícia. Gente, tá muito delícia mesmo, viu? Oi, Meire. Bom dia, Meire. Bom dia, Elvira. Maria. Muito obrigado por cada um de vocês que estão na live aqui. Compartilha, comenta, mas pode aí... Dá nada, amor. Depois a gente limpa. Galera, comenta aí. Pode comentar qualquer coisa. Ah, tô gostando, tô gostando. Quero que faça assim, quero que faça... Quanto mais vocês comentam aqui, mais a gente sabe se vocês gostam. Daqui, deixa eu abrir pra você. Esse negócio é ruim de abrir. Tem que fazer assim, ó. Gente, fiz sujeira aqui. E depois eu limpo. Pronto, Leandro abriu a mostarda pra mim. Olha lá, gente. Coloca safrão, creme de cebola. Fica mara, tão falando. Creme de cebola eu nunca testei. Coloca o molho de tomate, ketchup. Aí, ó, o que a Poli tá fazendo, ó. Ok, molho de tomate, ketchup e mostarda. Coloquei umas duas colheres de mostarda, mais ou menos. Aqui tem mais um quilo de carne. Cogumelo, caramba. Cogumelo, tão falando. Que delícia. Gente, coloca aí. Põe o milho ou não? Coloca ou não coloca? Vamos bater 800 pessoas nessa live. Já, vamos bater. O povo aqui é top. Vai compartilhando. Vai metendo o dedo no like aí, galera. Ô, 807 pessoas já. Olha aí, o arrozinho tá no jeito também, né, amor? Por isso que ele não esqueceu do arrozinho, ó. Ô, ele tá fazendo o arrozinho pra nós. Pra nós comer junto com o estrogonofe. Meu palpite, creme de leite. O Adalberto Moraes falou. Ah, creme de leite, ó, pô. Creme de leite é top, né? Creme de leite tem que ter, né? Acho que nem tem como ser estrogonofe sem. Olha aí, ó. Muito perfeito, cara, a comida da pole, na boa. O tempero dela é digníssimo de gostoso. Eu adoro estrogonofe. Eu amo também, gente. Eu amo estrogonofe, que é fácil e gostoso de comer. Fácil não, né? Fácil pra quem come, mas é difícil pra quem faz, galera. É tudo que é... É fácil de fazer também, mas não é... Fazer um bife é mais fácil. Isso. Olha lá, a pole já tá limpando. Não deixa nada sujo, cara. Nunca vi. Ai, dá mesmo. Derruba, ela já vai limpar. E aí, aqui a gente encasta uma regra, galera. A regra é... Quem cozinha, não... Lava. Então, o que é essa regra? Pessoal, deixa eu virar pra vocês aqui, ó. Você pega isso. Será que eu põe milho ou não? Coloca, coloca. Vamos ver. Eu não coloco. Acho que não fica legal. Milho não. Sim, sim. Eu adoro estrogonofe. Você gosta de milho? Ai, eu gosto. Já comeu com milho? Eu sempre coloco. Com carne de gado é do mesmo jeito que faz com carne de frango. Exato. Não. Eu nem sei. Eu tô falando. Coloca, amor. Coloca, coloca. Eu nem sei se tem milho. Coloca aí se tiver. Gente, deixa eu falar. A gente tem uma regra aqui em casa que é o seguinte. Quem cozinha, não lava. Ou seja, a pole tá cozinhando hoje e eu que vou lavar a louça. Porque daí não fica tão pesado pra todo mundo, entendeu? Então, cria essa regra aí na casa de vocês aí. Que eu tenho certeza que vai ser top. Olha lá. 900 pessoas na nossa live. Tem pessoas que colocam cenoura. Eu nunca vi. Cenoura não é... Então. Cada um faz de um jeito. Amor, sabe o que eu percebo aqui da galera que faz live com a gente? Que eles são mais íntimos da gente do que às vezes, tipo, por exemplo, nossos pais. Que tá, por exemplo, porque eles ficam com nós na live na nossa cozinha. Eles estão na nossa cozinha aqui. É. Tipo... O nosso pai é uma coisa com o primo, com o tio, né? Exato. Porque eu tô, tipo, mais íntimo que eu diga assim. Porque eles estão mais com nós aqui na cozinha do que, igual, sua mãe não tá aqui. Mas, tipo, eles estão, entendeu? Fazendo comida com a gente. Então, gente, vocês são muito... Olha lá, mil pessoas na live. Uhul. Vou colocar um pouquinho de milho, porque eu chamei também a Fábio e minha mãe pra vir comer aqui. E elas adoram milho. E a Fábio, principalmente, adora milho no estrogonol. Top. Então, por exemplo, ó, eu nunca na minha vida coloquei cenoura. Mas tem gente que põe. Cada um faz de um jeito, né? Eu nunca, na minha vida, coloquei azeitona. Nem sabia que dava pra pôr azeitona no estrogonol. Mas tem gente que põe e fica uma delícia, né, amor? Exatamente. Gente, o bonito da cozinha é que é uma arte. Cada um faz de um jeito e tudo fica uma delícia. Com certeza. Não tem jeito certo, tipo, é assim. Não. Tem muita receita, tem variações. E cada um faz do seu jeitinho. Com certeza é isso aí. Olha lá, ó. E milho também, gente, é saudável. Então, a gente precisa comer mais legumes, né, amor? Ó, estão falando assim, ó. Nunca comi com milho, mas tudo que tem milho é maravilhoso. Exatamente. Eu vou colocar creme de leite. Olha lá, ó. A Lilian falou que ama esse momento com a gente. Que lindo, amei essas regras. Quem cozinha não lava. Tem gente que coloca milha, azeitona. Aqui em casa é assim. Eu cozinho e meu esposo lava, a Angela falou. Isso aí. Mas quando o Leandro cozinha, que é mais raro, né, amor? Eu que geralmente cozinho. É. E aí, é... Ele lava quando eu cozinho. Comer e cozinha, eu lá. Exatamente. A Patrícia perguntou. Vocês gostam de strokonofe? De carne ou de frango? Eu... Eu também gosto dos dois. Tem gente que prefere um, prefere outro, mas no final é tudo bom. Olha aí, velho. Que perfeito isso aqui. Já tá quase pronto, né, mano? Eu desligo o fogo pra colocar o creme de leite, porque senão às vezes talha, né? Exato. Mil pessoas na live, gente. Obrigado. Viu como vocês estão top? Quando vocês falam que vão bater mil pessoas, bate mil pessoas mesmo. Deixa eu colocar mais um creme de leite. Tem muita carne, né? É, você que manda. Tem mais de um quilo de carne. Olha lá, tem muita carne, galera. Então, ó. Pra ele ficar bem cremoso... Olha a textura dele aqui, ó. Pra ele ficar bem cremoso, ó. A polha vai colocar mais um estrogono. E, ó, o molho tá bem grossinho. Isso aqui é top. Gente, compartilha essa live e coloca aqui como que vocês gostam de comer o estrogonofe de vocês, ó. Olha lá, o arrozinho da polha, ó. Hum, que arrozinho. Aí eu faço assim, ó. Bom. Termino. Baixo o fogo e dou uma... Chacoalhada. Tem gente que não faz, mas cada... Gente, eu fiz isso porque tem arroz grudado aqui. Mas, ó, cada um faz arroz de um jeito. E todo arroz é gostoso. Lógico. Tem gente que põe cebola no arroz. Eu nunca põe cebola no arroz. Se eu pôr cebola no arroz, fica empapado. Eu não põe cebola no arroz. Ah, tem gente que consegue colocar, a verdade. Tem gente que põe e fica soltíssima. Fica uma delícia. Então, assim, cada um tem um jeito. E, no final, o resultado é igual. Rola 1.100 pessoas na sua live, amor. Nossa, gente. Galera, é top. Compartilhando, metendo muito dedo no like aqui. Eu tô vendo aqui só os coraçõezinhos subindo. Quanto mais vocês fizerem isso, muito melhor. Porque a gente sabe que vocês estão gostando desse tipo de live. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. O pessoal tá falando que você é muito caprichosa na cozinha. Obrigada, gente. Olha aí, ó. Eu vou cascar mais um pouquinho de molho de tomate pra ficar mais vermelhinho, né? Eu faço tudo com cogumelo, o pessoal tá falando. Ah, eu nunca pus cogumelo também. A gente aqui em casa não é muito fã, né, amor? É. Deve estar muito gostoso, Poli. Palmito fica uma delícia. Olha, viu? Nunca pus também palmito. Cara, cada um tem de um jeito. Cabe a região do Brasil. Nossa, palmito deve ficar bom. Eu adoro palmito. A Irene falou assim, parabéns, Leandra. A poli te pegou pelo estômago. É, bem isso, galera. Eu amo comer também. Gostoso. E ainda mais a comida que ela faz. Olha só a coisa boa. Olha isso. Olha isso. Você tá doido. Dói, hein? Olha, chega até embaçou aqui, ó. Arrozinho. Eu acho que... Vê se precisa mais sal. Tem gô no chão. Eu acho que tá bom. Nem mais um pouquinho? Se você quiser colocar um pouquinho, mas... Pouca coisa. Arroz tá soltinho. Deve estar uma delícia. Tá demais, gente. Perfeito. É, põe mais um pouquinho. Um pouquinho é coisa. Pode pôr. Um pouquinho. É. Olha lá. Só pra dar um tchan. Legal essa dica. A gente tá na panela do arroz pra deixar soltinho. É exato. Ele fica soltinho. Gente, olha aqui o meu arroz. Esse aqui é o arroz de ontem. Olha isso. Ó. Fica solto, galera. De ontem. Ontem. Aí, o que que eu faço? Esse daqui, depois eu vou pôr ali em cima pra esquentar de novo. Mas olha isso. Arroz de ontem soltinho. Fica muito bom. E, galera, a gente não desperdiça amado. A gente come tudo. Não tem esse negócio, não, de só porque é de ontem a gente não vai comer. A gente come tudo. A gente come tudo. Só quando tá, tipo, três, quatro dias, que aí já não conseguiu comer, aí dá pra alguém, aí não tem como, né? Mas... Olha lá. Vai, amor. Manda um beijo pra Toledo do Paraná. Um beijo, Dani Hoffman. Bom, bom, bom? Ó. Perfeito. Quer provar? Eu quero. Olha isso, gente. Eu vi a sua carinha. Olha isso. Não, deixa eu mostrar aqui pra eles aqui na câmera. Olha que coisa mais linda. Mais cheio de graça. Perfeito. Agora tá bom. Agora. Gente, maravilhoso. Gente, tá uma delícia. Será que eu ponho mais ketchup pra ficar mais vermelhinho? Você que sabe, amor. Você que manda. Eu acho que eu gosto assim. Olha lá, põe mais um pouquinho de ketchup. Manda um abraço pra Cascavel. 1.200 pessoas na sua live. Obrigada. Eu acho que é por isso que as pessoas colocam açafrão, pra ele ficar vermelhinho. Mas eu acho que tá bom nessa cor, né? Eu acho que também tá, ó. Ó, tem gente que põe cheiro verde. Eu não põe cheiro verde. Coloca a mostarda ketchup e molinglaze. Olha, molinglaze. Molinglaze. É isso que deixa ficar mais escuro. Hummm. Ó, agora quando ele tá quase pronto, eu só venho aqui e faço assim, ó. Assim. É uma técnica, galera. O fogo tá bem baixinho. Ó, e assim, ó. E pronto. É que eu enchi muito a panela de arroz. Mas, ó, como tá ficando, ó. Perfeito. Mostra ali certinho, amor. Peraí, deixa eu ligar o fete. Vendo? Ó. Aí, agora que ele já tá quase cozido, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar o arroz de ontem. Olha isso. Que tá uma delícia. E vou derramar aqui em cima. Me conta qual que é a técnica de vocês pra esquentar o arroz de ontem. Aí, ó. Eu põe assim. Espalha bem. Ó. Aí, com o vapor, ele vai esquentar o de cima. E aí, vai ficar... E eles, como é com água, com vaporzinho de água, o arroz de ontem fica, parece que tá novo, né, amor? É top demais. Ó. E que está pronto o nosso almoço. Esse aqui é o estrogonofinho da Poli. E... É isso, né? Isso. Gente, a gente gosta do estrogonofe pelo caldinho. Por isso que eu pus mais creme de leite. É, exatamente. Eu amo esse caldinho. A gente pega, come mais o caldinho quase que a carne. Exato. A gente gosta de um molho. Não é, tipo, uma carne cremosa. Não. A gente gosta, tipo, molhado, né, amor? É perfeito do jeito que você faz, amor. Tanto que eu como estrogonofe assim, ó. Olha como que a Poli come. Serve um pratinho pra eles aí, amor. Pra mostrar. Ah, vamos pra arroz esquentar, né? É. Aí eu ponho, tipo, o arroz e eu jogo estrogonofe em cima. Que daí o caldinho todo desce no arroz. Nossa, que uma delícia. A batatinha para ainda. A Poli ama. E é isso aí, né, amor? Ó, 1.200 pessoas, né? As pessoas vão subir essas corações aqui. Vamos ver se vai aparecer mostarda, estão falando. Cada um coloca de um jeito. E eu ponho por cima, estão falando também. Como assim? O arroz, né, igual você colocou. Ah. Olha aí, gente. Como ficou pronto. Sabe o que é bom fazer também? Hum. Bolinho de arroz. Nossa, esse bolinho de arroz é perfeito. Olha isso, gente. Só que eu nunca fiz, acredita, bolinho de arroz? Sério? É porque quando tem que fritar no óleo, a gente quase nunca faz isso, né? É, também. Fritar o óleo, assim. O pessoal tá falando que faz exatamente... Olha, o pessoal, cara, você fala pro pessoal bater o dedo no like aqui, o pessoal mete o dedo no like. Obrigado, gente. Sinal que vocês estão gostando. E é isso aí, né, meu amor? É, agora tá pronto a louça, a gente vai comer rapidinho. E aí a gente vai voltar a trabalhar. E gravar nossos vídeos pra ter mais vídeos. Hoje a gente não vai ver nenhuma casa ainda. Vou olhar no mercado se entrou alguma coisa nova. E a gente vai amanhã ver mais casas. Então, fiquem de olho. Saindo daqui, gente, espera que daqui a pouco vai sair vídeo lá na página, lá no YouTube. O Lelandim e Leandro, da terceira casa que a gente tá vendo pra gente comprar. E a gente amou a casa, né, amor? Exatamente. Então, é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima live. Tchau!